Muito bom ser convidada para falar sobre esse tema de se reinventar, porque nada mais importante nesse momento, é ou não é? Bom, eu que era dentista, abriu shampoo, escrevi um livro, fui parar na televisão, não sei nem lá como, já me reinventei muitas e muitas e muitas vezes. Desde a época que eu era dentista, eu passei por 15 planos econômicos. Três vezes mudaram o nome da moeda, duas vezes tiraram três zeros, hiperinflação, plano zélia, plano colo, plano isso, plano aquilo. E você todo dia de manhã acordava e falava, e agora, eu faço o que? 80% de inflação ao mês, eu trocava o preço duas vezes ao dia. Como é que faz isso? Como é que dá para ser feliz? E dá, sabe por que que dá? Porque a cada crise dessa, se você pensar com a mentalidade antifrágil, você vai encontrar uma oportunidade. E falar um pouquinho rapidinho dessa mentalidade antifrágil que Nassim Taleb trouxe para o mundo, é muito bom, porque ele é um conceito que é completamente contra do que a palavra mesmo diz, né? Não tem nada de frágil. É aquela pessoa que, quando enfrenta uma dificuldade, digera aquela dificuldade, transforma isso na sua digestão e sai com aquilo completamente transformado, e sai com uma coisa muito melhor do que era antes. Esse é o meu grande barato. Então, não é que eu só achei uma forma de lidar com aquele momento, mas como eu vim com uma solução muito melhor do que se apresentava antes. Então, se nesse momento ambíguo, super complexo, que a gente está vivendo, onde nós estamos vendo um monte de coisas que nós conhecíamos mudar completamente, é o momento de parar mesmo. Parar e cada um de nós refletir. Olha, foi uma grande oportunidade aqui, Deus. Eu falei isso no primeiro dia. Deus está dando uma oportunidade para a gente parar para pensar, porque ele fez o mundo parar. Fez mesmo. Todos esses planos econômicos que eu vivi, eu nunca vi uma coisa onde o mundo inteiro parasse ao mesmo tempo. Então, oportunidade, não é? Se a gente pensar do lado bom, é oportunidade para você repensar os seus valores, repensar a sua forma de trabalhar, repensar a sua forma de se relacionar, até de consumir. O que realmente eu preciso? Quando eu começo, se você está em casa, você precisa de outra bolsa, outro relógio, outra calça, outro carro, outro... Não sei, o que a gente precisa? O que eu gostaria de comprar hoje? Se eu tivesse que comprar alguma coisa, o que seria? Todas aquelas demandas reprimidas de coisas que talvez a gente tivesse antes, de repente desapareceram. E aí os mercados se transformaram. Eu tinha uma... Eu observava e acompanhava um fundo de investimento de marcas de prestígio, de marcas de muito prestígio, premium brands, lá fora... E esse fundo só caiu, desde que tudo isso começou. Será que as pessoas não querem mais premium brands? Ou será que elas não precisam mais? Ou será que elas estão repensando o quanto eu preciso disso para ser um determinador de status ou de mostrar de que nicho, de que tribo eu sou? Então, eu acho que é o momento realmente de repensar. Agora, mais do que tudo isso, é o momento de empatia. Isso foi o que mais se destacou. Os países se fecharam, cada um se fechou dentro do seu casulinho, cada um dentro olhando dentro do seu próprio umbigo. E as pessoas começaram a olhar a sua volta e ajudar o próximo. Porque a correria parou, né? Quando para, você começa a olhar para o lado e fala, nossa... A gente precisa ajudar. Quem precisa ser ajudado? Quem quer ser ajudado? A oportunidade de emprego. A oportunidade de uma vida melhor. E, principalmente, a oportunidade de... Acho que de olhar um pouco as diferenças sociais. Elas ficaram gritantes durante esse momento. Então, quando você olha todos esses pedaços, né? Dessa colcha de detalhes que eu venho falando. E vai juntando as diferenças sociais, a necessidade de empatia, discussão de valores, o que eu realmente preciso, de que forma eu preciso, como é que eu vou fazer essa energia, dessa parada, dessa transformação, vir transformando mercados. E o meu grande barato é transformar mercados. Sempre foi. Meu propósito. As pessoas acham que eu sou muito inovadora, que eu inovo, que eu vivo transformando, mas esse é o meu propósito de vida, gente. Eu sempre fiz isso. Sempre fui assim. Quando eles acham que eu tô quieta, já achando que eu tô naquilo, que aquilo tá bom pra mim, eu descubro que não. E eu começo a fazer uma coisa diferente. Mas como é que você tá? Onde você tirou isso? Tirei da observação do momento. E esse é o momento de muita observação do momento. Observar tudo o que tá acontecendo, porque a inovação vem da observação. Você começa a observar todas essas peças, se movimentando e começa a olhar, e você começa a observar nichos de mercados, nichos de momentos, nichos de necessidades. Todas essas são oportunidades de negócio. E oportunidade é assim, né? Eu sempre falo, é igual o trem. Passa na estação. Se você pegar, ótimo. Se você não pegar, alguém vem lá e pega no seu lugar. Então, é ficar atento. Observar como as pessoas comem, como elas se vestem, o que elas estão buscando, o que elas estão fazendo, de que jeito elas estão fazendo. Como é que elas estão se comportando. E eu vi amigos que tinham comportamentos muito similares, de repente, mudaram completamente. As pessoas começaram a dar mais valor para as suas casas, mais valor para as suas famílias, mais valor para as pessoas que estão próximas. E começaram a questionar um pouco as amizades. Quem é meu amigo de verdade? Se aquela pessoa não me ligou nem uma vez durante a quarentena para saber se eu estou bem, sabe que realmente ela gosta de mim. Sabe repensar tudo? É uma parada para repensar tudo. E a hora que essa parada vem, as coisas vão aparecendo. E salta aos olhos. Porque todos os mercados estão em transformação. Mesmo os que estão vendendo muito bem, estão escalando, estão crescendo, também estão em transformação. Porque são novas necessidades que surgiram. Então, ali tem alguma oportunidade. E do meu lado, assim, foi um momento muito bom, porque depois da parada, depois daquele momento de lá de gestão da minha antifragilidade, surgiu uma necessidade muito grande de ajudar os pequenos e médios empreendedores. Isso começou lá em março. E comecei a criar um projeto atrás do outro. O primeiro foi o Shark em Ação, puso juntos na retomada. A maratona de empreendedorismo, foram três maratonas, três edições. Foi a primeira maratona online de empreendedorismo. Trocando conteúdo pra quem precisava refletir, pra quem precisava de ajuda, né? Vou te dar a mão pra você te ajudar a pensar sobre o teu negócio, pensar sobre o teu momento. Com muitas cabeças pensantes, acho que nós tivemos, sei lá, 30 participantes da maratona. Nacionais, internacionais. Mas eu vou te dar a mão pra te ajudar a pensar e você vai dar um quilo de alimento pra quem tá próximo de você. Não importa quem. Você pode escolher quem você quiser. Então, era essa a dinâmica. Eu vou te dar o link pra participar da maratona gratuito, era 100% gratuito. Mas você tem que doar um quilo de alimento pra quem você quiser. Pode ser o teu vizinho, o porteiro do prédio, o cara do supermercado, uma irmã, uma mãe, uma amiga, tanto faz. Pra quem você quiser que o teu coração te disser que é uma pessoa que tá precisando daquele alimento. E nós conseguimos estimular mais de 30 toneladas de doações. Como foi isso? Foi as pessoas se incorporarem nesse conceito, se incorporarem nesse propósito e entenderem que se eu fizer um pouquinho e todo mundo junto fizer um pouquinho, nós vamos estar fazendo um montão. Porque se uma pessoa doar um quilo, é pouco. Mas se 100 milhões de pessoas doarem um quilo, são 100 milhões de quilos, acaba com a fome no Brasil. Puxa, mas é fácil assim? Não é fácil, mas é assim. O que dá pra fazer, dá. E depois da maratona veio a jornada de empreendedora do barão pra transformar pequenos empreendedores que às vezes nesse momento pararam totalmente seus negócios e não sabiam como retomar, dando uma injeção de conhecimento, uma injeção de tecnologia, uma injeção de ideias, de conceitos, de método, de técnica, pra que eles pudessem sair dessa e escalar dos seus negócios, mesmo pós-pandemia. Eu já tô falando pós, né? porque agora a gente já tá na reta final. Se Deus quiser e Deus quer, esse foi o ano de maior aprendizado que nós tivemos a oportunidade de passar. Esse vai ser o ano que nunca mais ninguém vai esquecer e vai pra história, claro, mas vai pra história como grande, como a grande virada, como a grande transformação do mundo. E eu, além desse braço que acabou virando um programa de no Instagram que chama Pitch Dois Minutos, nesse programa a gente dá visibilidade pros pequenos. Aí eu falei, não, isso pode ser melhor, isso pode ser uma plataforma de visibilidade, de investimento e de educação, educação empreendedora. Por que não? O empreendedor, todo brasileiro é empreendedor, o brasileiro é muito empreendedor, sai fazendo negócio, todo mundo cria o seu próprio negócio, ideias incríveis, mas às vezes falta um pouco de conhecimento básico de gestão. E que com esse conhecimento eles podem sim vencer a mortalidade infantil das empresas no Brasil, que infelizmente ainda é 50%, e diz que das mulheres é 66%. Mas as mulheres estão empreendendo mais do que os homens. Nos últimos três anos as mulheres fundaram 52% dos novos negócios e 43% desses negócios foram criados por mulheres que sustentam seus lares sozinhas, sem marido, sem companheiro, sem ninguém. É muito legal, mas elas precisam de ajuda. Ajuda porque 66% fecha antes de quatro anos? Não, isso não pode mais acontecer. Então é um trabalho de todo mundo de trazer conhecimento, de trazer visibilidade, de trazer principalmente um trabalho que eu abracei, uma plataforma que eu criei e que vou fazer essa plataforma escalar muito para cada vez abraçar mais empreendedores, mais, mais e mais. Agora, na Biltim, por exemplo, que é uma das empresas que eu tenho, ali era uma venda online, era uma venda por e-commerce, tranquilo. Aí, nesse momento, comecei a ver todas essas mulheres com necessidade de emprego, necessidade de trabalho, falei, é aqui que está o caminho, vamos dar uma oportunidade de renda extra para elas, vamos dar uma oportunidade para elas revenderem produtos. e mudei da água para o vinho o meu sistema de vendas. Mas era tanta necessidade disso que foi como acertar na veia, a rapidez que isso escalou. Então, você conseguiu fazer duas transformações no meio de um momento tão dramático. Consegui, tenho certeza que todo mundo pode. porque as oportunidades estão aí, gente. É só a gente ter um mindset transformador. Porque eu vi pessoas também que me disseram, ah, eu estou aqui em casa esperando ver o que eu vou fazer. A inquietude tem que vir da gente, tem que vir do motor interno que faz a gente fazer. Porque ninguém vai falar, olha, sai da cadeira e vai lá pensar. Sai lá da cadeira e vai pensar no seu mercado, vai estudar o seu mercado, vai estudar o seu terreno, vai estudar a sua equipe, vai estudar os novos valores, vai estudar as novas necessidades, vai estudar as novas oportunidades e vai ali achar uma oportunidade de negócio pra você. É assim que você vai achar. Ninguém vai falar isso, ninguém vai te tirar a força da cadeira do sofá. As pessoas vão, e olha, isso não estou dizendo que você tem que sair de casa, não, hein? Porque eu fiz tudo isso em casa, eu não viajei desde março, não viajei uma vez. Estou em casa e trabalhando e transformando. Com todas as, cumprindo todas as regras que precisavam ser cumpridas. Porque é só você querer, é só você tentar sempre se transformar, é você tentar sempre inovar, é você tentar sempre entender, e quanto mais você observa, mais você antecipa tendências, e quando você antecipa tendências, você faz inovações, grandes inovações disruptivas, porque você se antecipa que está no inconsciente coletivo das pessoas. Então, se tiver uma mensagem que eu posso deixar pra esse tema de reinvente-se, é inquietude, é vontade de fazer, é alimentar seu motor interno, e não é alimentar com motivação, não. Porque motivação é uma coisa muito rápida. Ah, vem, vamos lá, vamos correr, vamos pular, pula aqui, pula ali, vamos fazer, vamos fazer, pum, você chega no escritório, não tem dinheiro pra pagar a folha de pagamento, acabou a sua motivação ali. A grande motivação é a motivação de preservação. Preservação do seu negócio, preservação da sua família, da qualidade de vida da sua família. Preservação do nosso país. Agora a gente está aqui fechadinho dentro do nosso Brasil. É hora de pensar no Brasil, é hora de se unir, chega de oportunismo, chega de pensar em outras coisas, vamos pensar na gente, no Brasil. Nós temos um país maravilhoso, olha o agro dando um banho de lição, numeração, mercados. A gente tem uma indústria incrível, a gente tem um povo extremamente empreendedor, e o empreendedorismo é a mola propulsora. e vai ser cada vez mais a mola propulsora do mundo. E se tudo tem que passar pelo celular, no Brasil temos milhões de celulares. Milhões e milhões. Então, gente, é hora de ser brasileiro. Eu sou brasileira, sou patriota, amo o meu Brasil. É hora de ser brasileiro, de acreditar no Brasil, de acreditar na gente, acreditar na nossa capacidade, de repensar e planejar com todas essas novas peças no nosso tabuleiro. Porque ali dentro, você vai achar uma oportunidade, e vai conseguir se reinventar. Eu fiz isso. Tenho certeza que você também pode. beijo no coração.